João Giveres, vamos lá passar, é mais um caso aqui que aconteceu nas últimas horas, parece piada viu, mas aconteceu de verdade, um assaltante desistiu de cometer o roubo, depois ele chegou, deu voz de assalto, olha as imagens, tá lotado o comércio ali né, ele entra ali, fala é um assalto, tá de capacete ó, ninguém dá a mínima pro que ele tá falando, os caras continuam ali ó, trabalhando né, no comércio, né, continuam tocando a vida, ele simplesmente desiste e vai embora. É brincadeira, mas aconteceu de verdade, um até dá uma olhadinha pra trás, o outro ainda toma um gole de alguma coisa ali e continuam seguindo a vida normal ó, né, o assaltante vê que ninguém dá a mínima bola pro que ele falou e foi embora né, olha lá, faz uma vez ó, para, eu acho que ele tava blefando, ele não tinha arma coisa nenhuma João, olha, é um patetão né rapaz? Possível, né, mas no mínimo é curioso o fato né, o cara chega de capacete, tem toda uma estratégia ali pra entrar no comércio, e bota a mão atrás assim, é um assalto, aí ninguém dá bola pra ele, fala que assalto o que? Olha lá rapaz, ele até olha, quer ver, olha de lado, entendeu, o cara que tá ali no canto, olha, o que que você tá fazendo aí ô otário, ô bobão? Eu acho que ele estava blefando, se ele estava blefando, peraí, se o cara estava blefando, primeiro que foi muito corajoso, porque num supermercado, cercado de homens, o cara vai com uma arma de brinquedo, sei lá se tava armado pra roubar, né? Segundo, se ele realmente estava com a arma João, se ele realmente estava com a arma, aí é pior ainda né, pior ainda pra ele Ou no mínimo ele teria mostrado né, a arma, só que mesmo assim eu acredito que ninguém ia dar bola pra ele, porque veja na imagem ali, tem um senhor que tá passando a compra, ele pega e toma um gole Tinha alguma coisa ainda, não tá nem aí, olha lá, é um assalto, olha, ele deu uma voz, olha o senhor, ela toma um gole É verdade, verdade Tá pouco se lixando pra ele Que que é isso? O ladrão desistiu, acho que ele foi embora pensando sabe o que pra ser Não Ele falou assim, nem pra ladrão eu sirvo, viu Ô João, você já ouviu aquela expressão que diz o seguinte, por favor não reaja a um assalto, nesse caso foi o que eles fizeram, ninguém reagiu Não reagiu de maneira alguma né, tá certo Muito bem, tá lá, gostei, gostei, adoro ver bandido se arrebentando